Boa noite, senhoras e senhores. Beleza? Boa noite, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Yuri. Lucas. Beleza? Patry Assis, Patrícia, Paulo César, Tainá Rardias. Só um minutinho, Daniel. Estou falando com o pessoal aqui. Esther Maria, Vivian, Sinara Esther. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Giovana Neves, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Está na névoa aí, cara? É um cabelo esvoaçante. Estou perguntando se está na névoa, cara. Parece que está dentro da nuvem. Ah, estou, cara. Estou. Está uma névoa boa aqui hoje. Rapaz, está um friozinho bom. Friozinho bom. A tua câmera está embaçada, Daniel. Porra, presta atenção, cara. Não é possível. Espera aí, cara. Vê se melhora aí. Melhorou? Não, piorou. Mas deixa. Está bom. Espera aí, deixa. Espera aí que eu vou tentar passar aqui um negócio aqui, um paninho. Espera aí. Boa noite, Lucas. Ah, é? O show do Justin Bieber não começou ainda não, cara? Melhorou? Melhorou. Agora ficou bom. Ah, passei aqui um paninho aqui da lustrada na câmera. Aí acho que ficou bom. Maravilha. Como é que estão as coisas aí, Daniel? Tranquilo? Tranquilo, rapaz. Não apareceu ainda no tal do Apple Podcasts. O podcast de... Porra, Daniel, o que está acontecendo, cara? Não sei. Não sei. Vamos falar sobre isso no ar. Eu vou falar sobre isso no ar. Tem que falar, cara. Porque, assim, apareceu. O Spotify deu um migué, né? Ah, não sei se vai... Não, apareceu. Mas foi. É. Aurelo, tudo certo. SoundCloud, tudo certo. Podcast Addict, tudo certo. Deezer, tudo certo. Deezer também, tudo certo. E aí, chega. Seu Google Podcast também não está, não, hein? Também não? É, também não. Google Podcast está no 347 ainda. Pô, cara. O que está acontecendo? Brincadeira, cara. Brincadeira. Não é possível, rapaz. O Google Podcast também não entrou isso. O Google Podcast e o Apple Podcast. Parece tão... Não sei, Daniel. Estou achando que a gente mexe com interesses muito poderosos, sabe? Aí, pessoal... Pode ser. Pode ser. Ah, segura eles aí. Não sei o quê. Pode ser isso. Ó, vou a Barros com o Pruncela aí. Vou botar aqui o... A mensagem... É... Fixada, 349. Selos a selos. Ó, a Renata comprou selo também. Muito obrigado, Renata. É isso. A gente... Eu até fiz um tweet, cara. Eu botei o tweet lá no... Marquei, né? A Apple Podcast. Mas você sabe como é que a gente tem força, né, Daniel? Aí, porra, a pessoa curtiu lá, compartilhou, não adiantou nada. Não, eu tentei, sabe? Eu tentei, porra. Vai que... Sei lá, né? O que pode acontecer. Mas não adiantou nada, não. Continua fora de lá. Léo Lindoso. Obrigado, Léo. Valeu. Obrigado, Léo. Valeu, gente. Pessoal chegando aí. Fala, repetir o jornal. Rapaz, tu viu que já saiu... Já saiu o resultado lá no Chirijá, rapaz. Já saiu o resultado. Já saiu o resultado. A lavada foi tão grande que não precisou nem chegar no final, né? Ah, mas tava... Era uma bola já meio cantada, né, cara? Acho que... Cíntia DCS comprou três selos. Guta Hurgert comprou dois selos. Muito obrigado, Guta. Guta mandou mensagem. Guta, eu vou falar com você, Guta. Vou te responder aí. É certo o que eu vou fazer. Tainá Hard comprou selo também. Muito obrigado. Quem mais? É isso. O que você tem na pauta aqui hoje, Daniel? Eu já li, mas vou ler de novo aqui. Espera aí. Faça, por favor. Dê atenção à minha pauta. Obrigado. Temos aí coisas interessantes, palpitantes para a nossa live de hoje. A primeira pauta é a surpresa da não surpresa, né, cara? Só um minutinho, Daniel, que o WhatsApp Web, ele está pensando se ele vai funcionar aqui ou não. Ah, foi. Ah, entendi. Agora foi. Entendi. O WhatsApp Web sabe como é que ele é, né? Ele fala assim, não sei se eu vou domingo, domingo, não estou a fim. Rafael Edu comprou selo aí, ó, dois selos. Denise F. Ávila comprou selo também, ou Fávila, não sei, né? Possível também. Ah, sim. É a surpresa da não surpresa, é verdade. Tá bom, tá bom. É uma boa pauta, viu, Daniel? Não está das melhores, não. Não está... Ah, mas está boa. Está uma nota sete. Boa. Boa pauta. Boa pauta. Ih, rapaz, você vai fazer chamada de oligarca hoje, cara? Eu vou, porque eu acho que hoje a gente tem que fazer uma coisa mais... Tem que colocar no contexto. Depois daquela história fantástica da última quinta-feira, eu acho que a gente tem que colocar no contexto, rapaz. Então tá bom. Tá, eu vou trazer acusações seríssimas hoje, tá, Daniel? Ah, você traz, né? Não ficará pedra sobre pedra. A Polônia hoje fez... Ah, meu Deus. Nem sei, viu, Daniel? Eu acho que o mundo não será um mês depois que... Não saber se o programa vai terminar. É, não. Depois que as pessoas souberem, o que a Alemanha fez? A Polônia... Ah, meu Deus. Botou os pingos nos... É, botou os pingos nos is. Eu acho que é por causa disso que não está aparecendo o nosso episódio lá na Apple e no Google Podcast, porque a gente... Aqui a gente fala as verdades que a Polônia divulga. Aqui a gente não esconde a verdade, não. Aqui a gente divulga o que a Polônia... As denúncias que a Polônia faz. Aí o pessoal treme na base, entendeu? Ah, o pessoal está dizendo aqui que está se preparando para viajar para a Europa em janeiro. Gente, levem o seu próprio saco de carvão, né? Levem o seu pequeno botinho de gás. Acho que é uma boa dica de viagem, entendeu? Não, e tem aquele negócio, né? Quantos quilos pode levar, Daniel? 23, né? 23, é. Mas é pago, né? Não precisa nem levar roupa. Leva um casaco no corpo já e um botijão. Botijãozinho de gás. Bota o botijão na mala. Ah, deu excesso de pagar. Paga, vale a pena. Paga e leva o seu botijão de gás. Saquinho de carvão. Ó, dica de negócio. Na Google Podcast é normal isso aqui. Está dizendo aí. Aonde? Na Google Podcast. Está voltando hoje. Que bom. Então já não vamos queimar tanto o Google Podcast. Dica de negócio. Você compra o seu saquinho de carvão no açougue mais próximo. Leva para a Europa. Você vende lá a preço de ouro. Chega no mercado qualquer lá e vende saco de carvão. Aliás... Ih, Daniel. Aliás, deixa confirmar aqui se na Apple Podcast também está fora. Pera aí, Tengueira. O Daniel sumiu. Desapareceu. Onde está, Daniel? Daniel Souza. Hashtag, onde está o Daniel Souza? Pós-doc na Europa ainda está valendo a pena. No verão, sim. O L. Martins veria isso. No verão, vale. No verão está legal, sim. É, por lá continua o 347, cara. Continua o 347. No Google ou na Apple? No Apple. No Apple Podcast. Eu li aqui agora. Ah, é isso. Uma bagunça. Uma zona. O pessoal está dizendo que na Google Podcast foi normalizado. Aliás, hoje a internet está ruim, rapaz. Tanto o 5G quanto o Wi-Fi. Acho que está chovendo. Está chovendo. Chuva, cara. A onda da internet, ela molha. É. Eu entendo isso, rapaz. Chove, aí fica ruim. Fica ruim a internet. Não tem. Quanto tem que entender isso. Mas, enfim. Vamos começar, né? Vamos começar, professor? Vamos começar. Vamos começar. Vamos lá. Testando, teste. Beleza. Gravando aqui, Daniel. Vamos lá. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 349. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 9 minutos do domingo 4 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy Obagradí, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional nesses últimos dias. Aliás, Tanguy, fica aqui feito o registro que na última quinta-feira houve o episódio 348. Aliás, teve também um bate-papo extra para falar especificamente do atentado que aconteceu na Argentina contra a vice-presidente Cristina Kirchner. Por alguma razão, o episódio, aliás, os dois episódios não entraram na Apple Podcasts. Entraram ali no Spotify, entrou na Deezer, na Orelo, entrou ali na maior parte dos agregadores, mas no caso da Apple Podcasts, por alguma razão que nos escapa, por lá não entrou, Tanguy. Então, sempre que o pessoal tiver alguma dúvida, se houve ou não houve episódio, vai lá no site do Petijornal, petijornal.com.br, porque se teve episódio, está no site. E aí você vai ter certeza, vai ter a confirmação se houve ou não episódio. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá. Aliás, uma galera também marcou a gente, rede social e tal, a gente ficou muito chateado com isso, dizendo que na Google Podcast também, passou vários dias fora, a gente acabou de receber a confirmação hoje de que voltou, agora pouquinho, aliás, de que voltou, mas realmente, assim, chateia porque a gente fez um episódio extra, né, falando sobre a questão da Argentina, tinha gente procurando no dia, pô, queria, sei lá, onde é que eu posso ter informação, contexto e tal, a gente gravou um episódio sobre isso e para muita gente acabou não aparecendo. O pessoal está dizendo aqui que o episódio extra também não está na Amazon Music. Agora, o motivo realmente a gente não sabe, pessoal. Então, foi para alguns e para outros não foi, não sei exatamente qual foi o problema. Mas, enfim, como o Daniel falou, a gente está gravando esse episódio aqui no domingo à noite, são agora 22 horas e 11 minutos, então, naturalmente, quando você estiver ouvindo a gente, né, a situação já vai estar mais avançada, a informação já vai estar mais avançada, porém, a gente já tem a confirmação de que o referendo constitucional no Chile, Daniel, não passou. Inclusive, aqueles que faziam campanha pela aprovação do referendo já concederam. Já falam assim, ah, gente, não passou mesmo, não foi aprovado. E aí, Daniel, eu acho importante a gente trazer um pouco de contexto aqui, né, assim, o que que está acontecendo hoje no Chile, qual é exatamente a questão chilena nesse momento. Talvez o pessoal lembre que em 2019, ainda no governo do Sebastião Pinheira, né, um governo de centro-direita, a gente teve manifestações muito grandes no Chile, que davam conta, sobretudo, né, que reclamavam, sobretudo, do aumento dos preços, né, da elevação do custo de vida no Chile. Isso é algo curioso porque o Chile sempre foi marcado, Daniel, ele sempre foi muito lembrado por ser um país extremamente estável, né, por ser um país que não tem mudanças bruscas, né, desde o fim da ditadura do Pinochet. Então, o período da democracia chilena é considerado profundamente estável, um país onde não tem reeleição, bom, você tem uma alternância de poder que acontece sem grandes sobressaltos. A insatisfação que vinha, no entanto, Daniel, é que o fato de não ter sobressaltos acaba fazendo também com que o Chile não consiga promover reformas mais amplas, reformas econômicas, reformas que consigam abarcar uma quantidade maior de pessoas à economia. Então, você tem uma desigualdade que cresce e tudo. Então, essas manifestações se tornaram um negócio muito grande e acabaram levando, portanto, com uma aprovação imensa. 80% dos chilenos foram às urnas em outubro de 2020, né, então cerca de um ano depois, para aprovar o estabelecimento de uma constituinte, né, para, portanto, criar uma nova constituinte. Foi aprovada a formação da constituinte, enfim, quem seriam os constituintes e tal, e claramente uma constituinte voltada para a centro-esquerda, né, esquerda barra centro-esquerda tiveram domínio e acabaram formulando, portanto, uma constituição, uma nova proposta de constituição mais voltada para aquilo que seria, na visão da esquerda, uma entrada no século XXI com representatividade, com direitos, enfim. E de lá para cá, há toda aquela expectativa com relação à aprovação ou não. Lembrando que, até hoje, até agora, até esse momento que a gente fala, a constituição que vale no Chile é a constituição que foi aprovada em 1980 e que passou a valer no ano de 1981, que é uma constituição formulada pelo governo do Augusto Pinochet. É uma constituição que vem da época da ditadura militar, uma das piores ditaduras militar, mais brutais ditaduras militar na América Latina. Só que, Daniel, de lá para cá, não apenas, enfim, um presidente de esquerda foi eleito, né, o Gabriel Boric, a popularidade do Boric, Daniel, ela sofreu uma queda que poucas vezes eu vi de forma tão acelerada, né, ele foi eleito, enfim, assim que o presidente eleia, você tem aquela lua de mel e tal, rapidamente a popularidade dele caiu de forma muito acentuada e, junto com a popularidade do Boric, caiu também a vontade das pessoas de aprovarem a constituição, né, o resultado da constituinte. Isso acabou fazendo com que, pouco a pouco, a gente fosse percebendo que essa constituição não ia ser aprovada e, hoje, finalmente, nós tivemos a resposta, Daniel. Então, a aprovação não acabou ainda. O último dado que eu coletei antes de entrar na gravação aqui, Daniel, era que a gente já tinha cerca de 72% das urnas, enfim, dos votos apurados e mais 62% era contrário, né. Então, como eu já disse, a gente já teve, inclusive, a concessão por parte daqueles que faziam campanha a favor da constituição, que, olha, não deu. Agora, Daniel, improvável, olhando aqui já para o futuro, improvável que haja uma certa conformação no sentido de, ah, fica aí com a constituição do Pinochet mesmo. Meio que o país já está tentando olhar várias forças, tanto a direita quanto a esquerda, para uma nova constituição. Só que, agora, Daniel, como a direita conseguiu uma votação muito expressiva na última eleição, né, que foi em novembro do ano passado, ela conseguiu, portanto, uma força que ela já não tinha há muito tempo no parlamento. Então, ela tem... A esquerda continua sendo mais forte na Câmara dos Deputados, na Câmara Baixa, mas muito fragmentada. A direita, ela tem uma base um pouco mais unida e no Senado está meio a meio. Então, nesse momento, a direita, ela vem propondo um modelo um pouco diferente, que é de uma constituição que seja feita não por uma constituinte, mas pelo parlamento do país. Então, agora, Daniel, vai ser o momento do Chile recolher os cacos, tentar imaginar qual é o caminho daqui para frente e, sempre importante lembrar, a política não para. Então, esquerda e direita vão fazer uma certa disputa aí para saber que caminho que vai ser perseguido a parte agora, mas, de fato, a gente tem um baque importante aí pelo fato de que o caminho que vinha sendo seguido e que foi um caminho chancelado por 80% dos chilenos lá em 2020, o resultado não agradou e, portanto, a Constituição não foi aprovada, Daniel. Pois é, a rejeição da Constituição não é exatamente uma surpresa, né, Tanguy? Isso já vinha se desenhando, não é de hoje, em função dos encaminhamentos que ocorreram durante o processo de formulação dessa Constituição durante a Assembleia Nacional Constituinte. Mudando de assunto, Tanguy, agora é o momento de a gente falar de gás. A gente fala bastante de gás aqui durante os nossos episódios do Petit Jornal, mas, nesse caso em particular, me parece importante porque o Nord Stream 1, aquele gasoduto que liga a Rússia diretamente à Alemanha, ali passando pelo Mar Báltico, ele entrou em manutenção na semana passada. Havia uma previsão de interrupção completa no seu funcionamento por três dias, com a promessa de retomar o fluxo depois dessa manutenção. Segundo a Gaspron, um vazamento de óleo foi detectado na única turbina a gás em funcionamento no gasoduto, impedindo que ela seja reaberta dentro do prazo estabelecido. Isso foi informado ontem pela Gaspron e ela está destacando o seguinte, olha, eu tinha a previsão de uma reabertura do gasoduto do Nord Stream 1, infelizmente não será possível. Infelizmente não será possível porque estamos aqui com problemas técnicos absolutamente imprevistos e a empresa diz que só vai retomar os envios de gás após resolver o problema, mas que não tem prazo. Não tem prazo para resolver o problema, sabe como é, a Rússia está enfrentando aí sanções absolutamente ilegais por uma grande quantidade de países, isso dificulta a realização dos trabalhos de manutenção e o Nord Stream 1, Tanguy, vai continuar parado, vai continuar com o fluxo de gás interrompido por tempo indeterminado. Lembrando que antes do fechamento, na semana passada, para essa manutenção, o Nord Stream 1 estava enviando apenas 20% da sua capacidade, o que é pouca coisa. Ele já tinha passado ali por uma outra manutenção programada pesada durante o meio do ano e tinha sido uma manutenção inclusive mais longa. Quando ele foi reaberto, ele foi reaberto com fluxo menor, estava enviando apenas 20% da sua capacidade e agora ele foi fechado uma vez mais por uma nova manutenção e dessa vez ele não foi reaberto. A bem da verdade, os europeus já esperavam essa possibilidade, já contavam com essa possibilidade, falamos inclusive aqui na semana passada que eles estavam alcançando mais rapidamente do que o previsto as metas de armazenamento de gás no continente europeu, porque esperavam o pior, esperavam que houvesse aí uma interrupção no fornecimento de gás por parte da Rússia a qualquer momento. E Tanguy, agora o Nord Stream 1 está completamente paralisado e a Rússia continua no seu projeto ali de gradativamente diminuir os fluxos de gás em relação à Europa, em direção à Europa, impondo à Europa uma energia mais cara, impactos sobre o crescimento econômico e, claro, uma retaliação em função das sanções que ela, a Rússia, vem sofrendo por conta da guerra contra a Ucrânia. Agora, Daniel, todo mundo já sabia, como você falou, surpreendeu um total de ninguém, ninguém ficou surpreso com esse corte meio definitivo, ninguém sabe exatamente quando é que volta. E a maior prova disso é que a Alemanha liberou hoje, hoje ela na verdade anunciou, a liberação de 65 bilhões de euros para aliviar a pressão sobre os preços da energia para as famílias. Então, dá para ver, assim, que a gente, você comentou isso aqui na semana passada, acabou de retomar, que os reservatórios estavam mais cheios do que o normal e tal, mas ainda assim o preço da energia está muito mais alto. Reservatórios de gás, né, Tanguy? De gás, isso. Porque os reservatórios de água estão baixíssimos. Isso, isso, reservatórios de gás, bem lembrado. Mas isso, de qualquer maneira, o preço da energia está muito mais alto do que a gente vinha tendo antes da guerra, né? Isso é uma realidade, aliás, global. E a Alemanha, portanto, como eu disse, liberou 65 bilhões de euros exatamente para aliviar essa pressão dos aumentos. Então, assim, o alemão, família alemã, eu vou rachar a conta com você. Eu vou dar uma aliviada para você aqui também, porque senão você começa a mexer demais com a economia. E aí, Daniel, já vou te dar a palavra. A Alemanha ficou triste, ficou tristonha, ela ficou cabisbaixa, ela ficou bochornosa, com essas informações todas, e ela recebeu a visita de um amigo. Alguém que estava lá, Daniel, para dar um abraço, alguém para trazer conforto, alguém para oferecer um ombro sobre o qual chorar, sobre o qual verter lágrimas. E essa visita foi exatamente o primeiro-ministro da Ucrânia, né? O senhor Denis Shmihau esteve em Berlim hoje, conversou, portanto, com o Olavo, né? Olaf Scholz, e ofereceu, olha que bondade, Daniel, ofereceu para vender o excedente de energia da Ucrânia. Esse aqui é um ponto que, às vezes, a gente não leva em consideração, mas como a Ucrânia está sofrendo com uma guerra e, naturalmente, a atividade econômica caiu brutalmente, a Ucrânia está sobrando energia. Está sobrando energia em todas as modalidades, né? Está sobrando, inclusive, gás natural. Então, a Ucrânia se ofereceu para transferir o excedente energético para a Alemanha. Me chama a atenção, Daniel, como é que o tino foi rápido aqui, né? Porque era exatamente o momento no qual todo mundo sabia que esse anúncio ia vir, que é, olha, tá aí a Rússia, sacaneando vocês. Mas eu não. Eu sou do time de vocês, eu sou time Alemanha, tá? Então, eu vou transferir para vocês o gás natural, vamos aliviar os preços aí. Só estou precisando de algumas coisinhas, viu? Nada demais, mas se você puder me ceder alguns tanques, tanque Leopard 2, né? Que são de uma geração um pouco mais avançada do que aqueles que você já me ceder. Hoje que vocês cederam, estava bom? Estava, mas está meio velho, está meio enferrujado, já não é mais o que eu queria, o que é um negócio um pouco mais novo. Então, Daniel, você sabe como é que é, né? Uma mão lava a outra e a gente vai dando o nosso jeito aqui. Então, eu te consolo, te transfiro gás natural, te transfiro eletricidade e tal. Mas você podendo mandar tanque para mim, eu agradeço. Ô Tanguy, você sabe que você falava há pouco da Alemanha, mas a França anunciou também novidades como resposta a essas dificuldades relacionadas ao segmento de energia. A empresa francesa, a EDF, anunciou que vai reativar todos os seus 32 reatores nucleares atualmente desligados por problemas de manutenção e corrosão. Esse foi um anúncio feito pela ministra da Energia. E a ideia, é claro, é oferecer um alívio nas contas de luz diante dos constantes aumentos nos preços do combustível causados por esse desabastecimento energético desde que se iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tanguy, a energia nuclear é uma alternativa, é uma possibilidade, claro, você aumentar a geração de eletricidade através da energia nuclear. A França tem um parque nuclear importante, robusto, e me chamou a atenção essa decisão por parte da EDF de religar todos os seus reatores nucleares, que estavam desligados ali pelas mais diferentes razões. mas o fato é que é uma maneira de tentar gerar ali um pouco mais de eletricidade e aliviar esse momento de escassez de energia. E tem mais, Tanguy, você não sabe da melhor. Os ministros das Finanças do G7, eu não sei, cara, eu acho que a pessoa quando fica muito rica, ela se descola um pouco da realidade, sabe? Ela começa a não entender o que está acontecendo em volta dela e tal. Eu sei que os ministros das Finanças do G7, eles aprovaram, nessa última sexta-feira, um plano para impor um limite ao preço do petróleo russo. Eles já tinham falado sobre essa possibilidade e tal, e agora veio o plano. Ah, aprovamos aqui. Vai ter um plano para limitar o preço do petróleo russo no mercado internacional. Qual é o plano, senhores? Não sabemos ainda. Quando esse plano será colocado em vigor, será colocado em funcionamento? Também não sabemos ainda, mas ele virá. Ele está vindo aí em algum momento, não demora muito, vocês, por favor, não pedem por esperar. A Rússia foi rápida, a Rússia já disse que, olha, se vier esse tal plano de limitar o preço do petróleo russo, a Rússia vai parar de vender petróleo russo para quem limitar o preço do petróleo russo. Achei também uma retórica, no mínimo, diferente. A Rússia está dizendo que não vai respeitar o limite de preço imposto por esses países, porque não vai vender para eles petróleo pelos preços que eles estabeleceram como limite. Enfim, também ganha a coverte maluco, porque não tem plano nenhum, não tem preço nenhum, não tem limitação nenhuma, não tem prazo, e todo mundo fica ali discutindo bem em cima do nada. Mas, enfim, fica aqui o registro. Cara, é uma grande quinta série, Daniel. É uma grandissíssima quinta série. Ele fala assim, eu vou fazer não sei o quê. Aí o outro fala assim, então também não quero mais. É uma quinta série. Na prática é isso. É uma quinta série de engravatados. Aliás, você falava do G7. A União Europeia também vai discutir isso. E a União Europeia foi além, tá? O G7 não sabe quando é que vai ser, não sabe como é que vai ser. A União Europeia já deu um passo à frente, já tem data. Isso será discutido no dia 9 de setembro. Então, falta pouco tempo, falta pouco menos de uma semana para discutir exatamente esse teto sobre a energia. Não deu data para o plano, não deu valor para o preço. Deu data para discutir, né, Tanguy? Porque o G7, pelo menos, já está discutindo. Já está chegando ali a conclusões sobre... Conclusões sobre haverá. Quando, quando, onde, ninguém sabe. Pois é. Então, os ouvintes aí descendo o que é que está mais avançado. Isso é o G7 que falou assim, começamos a discutir já aqui. Significa que já criaram um grupo de WhatsApp, né? Grupo do G7 para discutir um teto no preço da energia russa. Ou se é a União Europeia, que não está discutindo nada ainda, mas já tem prazo, tem data para fazer uma reunião séria. Coisa braba, coisa que, porra, a Rússia não perde por esperar e vai ver o que vai acontecer com vocês. Então, o pessoal decide aí quem é que está mais avançado em cima do nada, né? Que é basicamente o que a gente tem até o presente momento. E, Daniel, o grande momento que você esperava possivelmente não vai acontecer. Você estava esperando acontecer em novembro desse ano agora a reunião do G20, a cúpula do G20 em Bali e você estava esperando, que eu sei, que você estava esperando ver o climão, torta de climão, com Zelensky entrando por uma porta e Putin entrando pela outra. Não vai ter mais isso, cara? Putin está dizendo que, sei lá, não sei, talvez eu também não vá, não estou seguro. Então, quem disse isso, Daniel, foi o porta-voz do Kremlin, o senhor Dmitry Peskov, que, aliás, é um dos caras que a gente mais falou aqui desde o início da guerra, a gente falou sobre ele umas 283 vezes aqui. Então, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as condições de segurança deverão ser levadas em consideração para definir se o Putin irá ou não ao G20 em Bali no mês de novembro. Havia expectativa de que ele fosse, inclusive, o presidente da Indonésia, que é quem preside o G20 nesse momento, quem está, é o anfitrião da reunião, o senhor Djoko Vidodo, ele já anunciou para os sete ventos que o Putin iria. Ó, me falou que vem, eu acredito na palavra dele, e, porra, ele vai. Agora, Moscou já está dizendo que não sabe porque teme problemas de segurança. A mesma coisa acontece com o Zellelê. Zelensky também não está seguro se vai aparecer ou não. Zelensky disse que queria ir, mas que está preocupado porque o país está em guerra, porque ele não pode se ausentar. E disse que aceitou o convite, disse que espera que apenas amigos da Ucrânia estejam presentes. Também é demais, né, Daniel? Eu quero ir, mas só quero se os amigos estiverem. Só quero se eu escolher os convidados. O cara foi convidado para uma festa. O cara quer escolher os convidados da festa. É difícil também, né? Não, a festa que, na verdade, não era para ele estar, né? Assim, a festa que chamaram ele. Mas ele foi convidado. É, exatamente. Pois é. Então, ele é o último cara. Ah, chama fulano também. Aí, chamaram o cara também. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, já não há mais tanta certeza que o Putin vá e nem que o Zelensky vá. É possível, Daniel, que nenhum dos dois apareça, que o Zelensky vai participar da reunião, não há dúvidas, mas não sabe se ele vai ser de corpo presente ou se ele vai participar virtualmente. De qualquer maneira, o senhor Mihailo Podoliak, que é um dos assessores mais próximos do Zelensky, disse que está fazendo pressão para o Zelensky ir. Porque é importante ele marcar presença, é importante ele estar lá, é importante ele falar com as pessoas, é importante ele apertar as mãos das pessoas. E, com relação à presença do Putin, Daniel, é outra coisa muito engraçada que acontece. O pessoal está assim. Não, se o Putin vier, eu só quero que a Indonésia arrume um jeito de eu não precisar sentar do lado do Putin. Porque ninguém quer ser fotografado em qualquer audiência, qualquer coisa, sentado perto do Putin. Então, me parece que isso talvez seja um constrangimento que a Rússia também não queira passar. O Putin vai ficar no cantinho, é isso? Vamos botar lá uma cadeirinha para o Putin no cantinho, sem ninguém perto, lá isolado da mesa principal. É difícil isso. Mas, assim, fazendo esforço, Daniel, sempre vai ter alguém querendo sentar do lado dele, né? A China senta, rapaz. Pois é. A China senta. Vou repetir o que a gente já falou aqui várias vezes. A gente fala assim, a Rússia está isolada. Mas, assim, a Rússia está isolada, gente. Entre os países da OTAN e mais ali, Austrália, Japão, Coreia do Sul. Mas é isso, assim. Tem uma galera ali que está conversando com a Rússia, normalmente, inclusive uma boa parte da galera que está no G20. Então, assim, há um certo constrangimento em o que fazer com o Putin numa reunião como essa, mas eu não tenho dúvida de que tem uma galera que não teria problema sentar do lado dele. Aliás, o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro acho que não teria problema em encontrar com o Putin, sentar do lado dele e tal, se o cerimonial assim determinar, assim como países como, sei lá, África do Sul, Turquia, o Alberto Fernandes da Argentina teve com o Putin recentemente também. Não imagino que isso seja um grande problema. É, talvez exista ali algum constrangimento em ser fotografado ao lado dele, né, Tanguy? Isso acaba tendo um peso um pouco maior do que você manter diálogo, do que você manter conversações. mesmo o Fernandes, o Bolsonaro, estiveram na Rússia antes do início da guerra, talvez dentro de um outro, dentro de um outro contexto. Existe sempre ali um peso, mas eu concordo com você, você acaba arrumando alguém que aceite sentar ao lado do Vladimir Putin, mesmo que isso envolva potenciais fotografias e uma imagem ali mais próxima do mandatário russo. Agora, se ele não vai, você acaba tendo aí um anticlímax dessa reunião do G20, porque havia muita expectativa com esse convite que foi feito pela Indonésia, que é o atual presidente do G20, que é justamente o país anfitrião, que fez um convite tanto para o Zelensky quanto para o Putin, que é, sem dúvida alguma, uma forma bastante diplomática de tentar resolver o problema, porque existia ali uma pressão do G7 que faz parte do G20 para que o Putin não fosse convidado, e a Indonésia, certamente articulada com outros países emergentes, toma a decisão que é a seguinte, olha, não só o Putin continua convidado, como também convidarei os Zelensky. Quem sabe não é uma oportunidade para que esses dois se encontrem, tenham algum tipo de diálogo, seguindo justamente aquela lógica dos emergentes, quanto mais você isola a Rússia, mais perigosa a Rússia fica. Então, vamos colocar mais um espaço de diálogo. se eles não se falarem, virarem a cara um para o outro, tudo bem, pelo menos a gente tentou, não tem nada a perder ao colocar os dois no meio ambiente, ou pelo menos ao tentar colocar os dois no mesmo ambiente. Mas se o Putin não for, aí me parece que o Zelensky também perde o interesse em ir, mas claro que vai haver ainda pressão para que ele seja visto ao lado desses mandatários e para que ele seja visto como alguém que tem aliados junto à comunidade internacional. É isso, tem dois meses até lá. E a reunião acontece meados, se não me engano, ali a partir do dia 15, 16 e 17, 15 e 16 de novembro. Então, tem algumas boas semanas para isso aí ser definido. Tanguy, vamos falar um pouco sobre Coreia do Sul. A Coreia do Sul anunciou que vai triplicar os pagamentos aos pais de bebês depois de bater o próprio recorde de menor taxa de fertilidade do mundo. A Coreia do Sul hoje tem a menor taxa de fertilidade do mundo. o governo vai aumentar, vai triplicar, vai aumentar dramaticamente os subsídios para incentivar mais nascimentos e para apoiar as famílias que têm bebês, que têm filhos, mesmo dentro de um contexto onde a política fiscal sul-coreana inverteu. A Coreia do Sul agora tem aí uma política fiscal mais contracionista para conter o crescimento do endividamento do setor público. o governo anunciou que planeja fornecer a cada família com um filho recém-nascido uma mesada de um milhão de won que equivale a mais ou menos setecentos e quarenta dólares. Não é pouca coisa. O objetivo é tentar reverter realmente essa queda, esse declínio da taxa de fertilidade na Coreia do Sul. A Coreia do Sul está com uma taxa de fertilidade de 0,81. Quando você está com uma taxa de 1, significa que a sua população está estável. Quando você está com uma taxa abaixo de 1, significa que a sua população está encolhendo. E claro que se você coloca isso ao longo de várias décadas, você vai ter ali uma tendência ao encolhimento da população. A população de 51 milhões de habitantes da Coreia do Sul será reduzida para menos da metade até o final do século se não houver uma reversão. Quer dizer, se houver uma continuidade dessa tendência é algo no mínimo bastante assustador quando a gente olha para essa queda da taxa de fertilidade sul-coreana. A gente já falou sobre taxa de fertilidade também na China, que é um outro país que está tentando adotar medidas para aumentar o seu crescimento vegetativo. Lembrando que esse crescimento é uma forma de impulsionar o crescimento econômico, de impulsionar as oportunidades econômicas do país. E quem se destaca nesse quesito ainda são os indianos com um crescimento populacional bastante expressivo e, consequentemente, com uma população bastante jovem. Uma outra região do planeta que se destaca bastante é a África subsaariana. A África subsaariana que tem tido um crescimento populacional expressivo, ainda tem uma população bastante jovem, a gente falou, inclusive, num episódio anterior sobre o caso particular de Angola e isso dá a esses países oportunidades de crescimento, dá a esses países bônus demográfico e isso é algo que acaba sendo extremamente interessante dentro de uma conjuntura estratégica de longo prazo. Beleza. Daniel, podemos falar de Polônia? Você tem mais assuntos aí, cara? Vamos nessa. Daniel, a Polônia resolveu fazer uma denúncia séria, ela resolveu abrir os olhos do mundo sobre quem é de verdade a Alemanha. Isso é uma coisa que a gente vem falando constantemente, a Polônia é muito ativa na sua retórica anti-Rússia, mas ela não pega leve com relação à Alemanha também não, Alemanha e França, que ela considera que são dois países que comandam a União Europeia, comandam, enfim, parte até a OTAN de maneira pouco democrática, passando por cima do que querem os sócios menores, entre eles, a Polônia. E recentemente, Daniel, aconteceu um problema ambiental sério, exatamente ali entre Polônia e Alemanha, que foi a morte do rio Oder. Quando a gente fala de morte, significa que a mortandade da vida daquele rio foi enorme. Então, a gente tem uma crise grande, porque esse rio que nasce na República Tcheca, mas aí vai em direção à Noroeste, passa exatamente na fronteira entre a Alemanha e Polônia, ele estava repleto de peixes mortos, uma quantidade muito grande. O que a Alemanha vinha dizendo, já tinha bastante tempo, era que a Polônia estava mexendo com a biodiversidade do rio, tentando aumentar a profundidade, alargar o rio e tal, e o que a Alemanha vinha denunciando há bastante tempo é Polônia é Polônia, isso vai dar problema, isso não está certo, isso vai acabar mexendo com o equilíbrio natural do rio e tal. E o que a Polônia disse foi, ninguém vai parar a Polônia. A Polônia tem o objetivo de se tornar uma potência, de crescer economicamente e tal, precisamos tornar esse rio mais navegável, então a ideia da Polônia era aumentar a profundidade e alargar o rio. Parece que a conta não fecha, né Daniel, porque não vai ter água o suficiente para isso, vai mexer com a oxigenação, você vai ter uma série de consequências ao fazê-lo. Tito e feito, tá Daniel? Bom, o rio morreu, você teve aquele problema enorme e a Polônia veio com a explicação técnica, tá Daniel? A Polônia falou assim, é verdade, o rio morreu, mas o rio só morreu porque a Alemanha envenenou o rio. Ah, meu Deus. Como é que envenenam o rio, Tanguê? Ah, Daniel, tacou coisa lá dentro, mijou no rio, jogou detergente, fez alguma coisa aí para o rio morrer. Chocou lixo lá. É, a Alemanha não presta, né Daniel? Você sabe como é que é? E aí a Alemanha tacou coisa lá no rio para o rio morrer e botar a culpa na Polônia. Você vê que a Polônia, Daniel, é uma grande injustiçada da história toda, né? A Polônia, o pessoal persegue muito a Polônia, mas ela fez as obras lá que não tinha nada para dar problema, o rio morreu e naturalmente foi a Alemanha que envenenou o rio. Isso foi dito por um ministro polonês. Então, essa política é discurso oficial polonês. Quem fez o rio Oder morrer foi a Alemanha que envenenou o rio para colocar, para sujar as mãos da Polônia com o sangue dos peixes e com a vida no outrora fulgurante rio Oder, Daniel. Ô, Tang, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá. Solta a vinheta aí. Tang, no episódio anterior, o 348, nós falamos sobre o caso do senhor Ravio Maganov, o presidente do conselho da Lukoil, que é a maior empresa de petróleo privada da Rússia, que caiu, caiu, Tang, que acontece da janela do sexto andar de um hospital e acabou falecendo, segundo a nota oficial, por conta de uma, abre aspas, doença grave, fecha aspas. Depois de ter falado sobre esse caso, eu acabei revisitando aqui o arquivo dos oligarcas que morreram ao longo dos últimos meses de forma, no mínimo, estranha. Eu queria revisitar com você e com os amigos, justamente para a gente entender o contexto, para a gente poder olhar o filme de forma mais clara e não ficar focado apenas em uma fotografia. Por exemplo, o senhor Alexander Subotini, que era diretor, que era diretor também da Lukoil, ele foi encontrado por dois chamães na casa deles, na cidade russa de Mitisky, após um ritual no Rio Tanguí, de cura, que teria sido utilizado veneno de sapo para curar uma ressaca. O cara estava na casa dos dois chamães e aí usaram lá um veneno de sapo para curar uma ressaca e o rapaz não aguentou. O Sergei Protocenia, que é ex-diretor da Nova Tech, ele foi enforcado no jardim de uma mansão em Loret del Mar, na Espanha, ao lado dos cadáveres esfaqueados de sua esposa e filha. O senhor Vladislav Abaiev, ex-presidente do Gazprom Bank e ex-oficial do Kremlin, e sua esposa grávida e a sua filha de 13 anos foram descobertos em um apartamento em Moscou com marcas de balas, mas a polícia diz que eles foram suicidados. Suicídios, sim. O Leonid Schulman, diretor da Gazprom, foi encontrado morto na banheira de sua residência em São Petersburgo. O Alexander Chiuyakov, vice-diretor da Gazprom, foi encontrado enforcado em um chalé na região de São Petersburgo. O Mikhail Watford, magnata do petróleo, foi encontrado enforcado na garagem de sua mansão no subúrbio de Londres. O Vasily Melnikov, ex-funcionário da empresa médica Madstorm, foi encontrado morto em seu apartamento na cidade de Novgorod, ao lado da esposa e dos filhos de 4 e 10 anos. Andrei Krukukovsky, que esse é o que o Tanguy adora, o diretor da estação de esqui de Poliana, localizada em Soche, ele morreu depois de cair de um penhasco lá na estação de esqui. Enfim, Tanguy, é apenas para a gente poder revisitar e olhar o panorama, porque é uma epidemia de mortes de oligarcas russos ao longo desses últimos meses. É gente enfocada, é gente baleada, é gente que cai do penhasco, cai do sexto andar do hotel. Rapaz, é um fenômeno, é um fenômeno o que está acontecendo e isso precisa ser monitorado aqui pelo Petit Jornal com muita proximidade para entender o que está acontecendo, quais são as causas de tantas mortes num período de tempo tão curto. É tudo uma grande coincidência, Daniel. Eu acho que você fica puxando essas pautas aqui como se tivesse alguma ligação e alguém tivesse interesse na morte desses rapazes. são pessoas que contribuem para o PIB, são pessoas que trabalham, são pessoas que criam, são grandes empreendedores e ainda são pessoas que estão querendo tanto fazer as coisas darem certo que acabam tomando riscos desnecessários e às vezes caem da janela de um hospital, sei lá, mas acontece. Enfim, eu acho maldosa a sua pauta aqui de dizer que há uma ligação entre todas essas coisas que obviamente não tem. eu queria dizer que o Petit Jornal, a editoria do Petit Jornal se alinha aos grandes jornais internacionais que consideram essas mortes apenas suspeitas, não há qualquer tipo de ligação comprovada entre elas, não há nenhuma correlação, são apenas eventos aleatórios e randômicos que podem ter explicações das mais diferentes naturezas. Enfim, Tanguy, tendo feito essa parte, fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês são absolutamente fundamentais para a manutenção desse nosso projeto, então fica o nosso carinho, o nosso obrigado, o nosso abraço. Se você ainda não é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal, fica o convite para se tornar no descritivo desse áudio existem várias alternativas para você apoiar o Petit Jornal, tem a Orelo para você apoiar em reais, o Patreon para você apoiar se você vive no exterior, então aí você pode apoiar em outras moedas, tem também Pix, PicPay, não faltam alternativas para você apoiar o Petit Jornal. Fica também o convite para o pessoal dar uma olhada no canal do YouTube do Petit Jornal. Ah, não apareceu o episódio no feed, será que teve? Dá uma olhada também no canal do YouTube do Petit Jornal que lá você vai encontrar inclusive o episódio completo, sem qualquer tipo de edição, com pré, com pós, com os erros de gravação. Fica também o convite para o pessoal dar uma olhada lá no YouTube do Petit Jornal, Tanguy. É isso, convidar o pessoal para conhecer o nosso outro projeto, projeto paralelo ao Petit Jornal, apesar de ter lá suas origens em comum, que é o Petit Cursos. Então se você quiser conhecer o nosso projeto, acessa lá o nosso outro site, o petitcursos.com.br e por lá você vai encontrar toda a nossa galeria de cursos, são cursos que são gravados de forma ininterrupta desde 2020 e é o sistema de streaming, ou seja, você se torna aluno do Petit Cursos e você passa a ter acesso automaticamente a todas as aulas, todos os cursos, com certificado, né Daniel? O cara fez o curso, ele ganhou um certificado, bota lá no currículo, bota o LinkedIn, fica lindão, mostra que, pô, especializou sobre aquele tema, então tem certeza que vários dos temas lá vão te interessar e a gente está gravando um curso nesse exato momento, aliás, o passado que a gente deu já foi um negócio assim, super, parece que a gente estava prevendo, né Daniel? A gente gravou um curso sobre a Argentina, algumas semanas antes da tentativa de assassinar a Cristina Kirchner e, aliás, a impopularidade dela foi um dos assuntos que a gente trouxe lá no curso, diga-se de passagem. E agora a gente está com um curso falando sobre a rivalidade entre China e Estados Unidos nesse exato momento. Então a gente já teve uma primeira aula que foi sobre a economia norte-americana, como é que está a economia dos Estados Unidos nesse momento, considerando, gente, quando a gente diz nesse momento, considerando o governo Biden, tá? A gente tem uma próxima aula na terça-feira agora, 21 horas, que aliás é o horário que todas as aulas acontecem, sobre a economia chinesa. Agora também a gente vai ter mais duas aulas falando sobre os elementos mais políticos dessa rivalidade, políticos e globais, de uma forma mais ampla, essa rivalidade entre Estados Unidos e China. Então não deixe de acessar lá, tenho certeza que você vai se interessar, peticursos.com.br. Daniel, amanhã estamos de volta, um abraço, valeu. Tchau, tchau. Cara, eu tinha esquecido dessa história do xamã, cara. A história do xamã, eu perco o controle. A história do xamã, eu não consigo. Eu juro pra você, é uma fraqueza que eu tenho, eu não consigo. Eu passo mal com a história. E era pra curar uma ressaca. o veneno de xamã. Cara, a história do xamã. É muito maravilhoso. Cara, isso é arte. Isso é arte em forma de história, cara. Não existe isso. O cara que caiu na Estação de Esquim, também. O cara que tá baleado aqui, eu nem falei o detalhe, mas o cara que foi baleado pra se suicidou, mas o tiro foi nas costas. Cara, o cara tomou o tiro nas costas e se suicidou, cara. Você ficou cruzando a polícia, peraí. Ah, suicida. Meu amigo, o tiro foi nas costas. Ah, suicida. Tenho certeza que isso é muito disso. É que ele atirou e tentou desviar, Daniel. Foi muito rápido, aí pegou nas costas. Foi isso. É, pegou nas costas. Mas sempre tem uma explicação, Daniel. Alguma coisa ali, explicação, ciência, balística. E às vezes, Daniel, acontece. Ah, porra, eu não acreditava que isso pudesse acontecer. Tinha gente que não acreditava. Por exemplo, a energia elétrica. O cara empinou a pipa e provou ali. Aí se passa, não é possível. o que aconteça. Por que que não? Por que que não? É isso. Às vezes acontece. Lembra do... Muito complicado isso. Lembra da Rússia fazendo uma batida na casa dos ucranianos. Aí o ucraniano passou de bicicleta por um agente russo e falou assim, eu vou te matar essa noite. Aí investigaram, foi lá na casa do camarada lá e encontraram um monte de propaganda nazista, né? Tipo, Hitler. Aí disseram, esse cara é nazista. Tem certeza que ele é nazista. Esse cara é nazista. Tem um monte de material de swastika ou swastika isso aqui. E aí tinha o jogo The Sims. Aí encontraram a lista do que tinha que ter. Tinha cartão SIM. Aí o cara botou um jogo do The Sims. Cara, que história maluca, cara. Enfim, pelo menos ele se diverte, cara. A gente vê muita tragédia, mas pelo menos tem as suas porções divertidas. Cara, uma galera comprou selo aqui, cara. Antônio Foteiro comprou selo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Aqui, Nakas. Pô, eu devo ter falado isso aqui errado, não é possível, cara. Comprou dois selos. Muito obrigado. Quem mais? Gustavo Pinho, Gustavo Pinheiro, Gustavo P-I-N-H. Não sei como é que termina o nome aí. Muito obrigado. Tai Barcanda comprou selo também. Valeusaço. Obrigado. Karine Clever comprou selo também. Obrigado. Paranã. Mas que isso, cara. A galera comprou selo aqui. É isso. Cara, deve ter mais alguém aqui comprou selo aí. Eu agradeço muito todo mundo comprou selo. Se você está ouvindo a gente no YouTube, dá também, tá? Tem o selinho ali. Não é selo, né? Chama Valeu. Você clica ali no coraçãozinho ali embaixo e oferece aquilo que o seu coração permitir. Pinheiro, Gustavo Pinheiro. Muito obrigado, Gustavo. Aquilo que o seu coração permitir para ajudar a gente nesse projeto aqui. Porra, domingão, né, Daniel? Está gravando isso aqui no domingo. Não é brincadeira, não. Então, a gente agradece muito o pessoal que está aqui ouvindo a gente, o pessoal que assistiu até agora e amanhã estamos de volta. Não é isso, Daniel? É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.